Eu amo esporte de paixão, então eu acho que é uma oportunidade única que o próprio colégio oferece, porque eu não vi outro colégio em Goiânia que oferece essa estrutura esportiva para competir, que sai do estado e tal. Então assim, outra cidade, eu acho que é um ponto bastante positivo aqui, o incentivo ao esporte. É um colégio que ele ensina valores, então assim, desde ensinos de ciências, matemáticas, matérias em si, para ensinos para a vida também, tanto que nesse ano o Sesc introduziu uma política da escola da inteligência, que vê justamente essa questão, a questão do trabalho emocional da pessoa, de cada aluno. É um colégio que se preocupa com cada aluno, então assim, eu acho isso um ponto bastante positivo para o Goiânia em si. O Goiânia em si.